Ai querido, meu Deus do céu, o bolo ainda não tá pronto e a gente precisa arrumar as coisas Tá todo mundo aqui e eles tem que ver o parabéns da Alice Mas como assim mulher? Você não arrumou nada ainda? Um monte de gente aqui olhando para nossa cara e você não mandou ninguém arrumar nada Mas sou sempre eu fazendo as coisas e você nunca faz nada Chama a Alice, faz alguma coisa Ah mulher chata, Alice, ô Alice, vem cá menina Ai mãe que é, que saco! Que saco, quem respeita sua mãe menina, vem logo cá Alice, que cabelo é esse? Você tá todas arrumada Ai mãe Agora você é uma mocinha, você tem que se portar em frente aos outros Mãe, eu quero ter meu cabelo solto assim, ó que legal Alice, não balança essa perninha para mim que você sabe que eu não suporto Vai para o seu quarto, vai se arrumar Ai que saco! Vai logo menina Ai quem será agora? Querido, vai atender a porta, vai Mas por que eu? Você não tá fazendo nada, eu tô arrumando o bolo Olha a coisa que a gente tá aqui Ah eles podem esperar, não pode? Pode! Então vem meu amor, vai lá atender a porta, esse marido tá me deixando louca! O povo preguiçoso não gosta de fazer de nada Minha nossa senhora, o povo que fica talcando a porta Tio Aderbal! Mas que alegria Tio Aderbal! Ah, cheguei embora! Quem é querido? Vamos, entra, é o Tio Aderbal, mulher! Ah, que maravilha! Entra, Tio Aderbal! Fica à vontade, os convidados estão todos aqui! Sentiu o cheirinho lá de fora! Ah, mas as coisas ainda não estão prontas Tio Aderbal, tem que arrumar tudo! O bolo não tá pronto! É pra ver ou pra comer... Ah ha ha ha! Tio Aderbal, não é foda e engraçado Tio Aderbal! Mas... Tio Aderbal! Estou um pouco cansado! Se eu não posso comer, eu quero uma cervejinha, por favor! Vai lá, pede pra alguém Tio Aderbal, vai lá pra cozinha! Na cozinha tem alguma coisa! Você tá ouvindo isso querido? Oi! Ai, tem algum vagabundo lá na porta enchendo o saco Eu vou abrir a porta! Vai lá, mulher, vai lá! Mas quem é você? Batman! Batman? É. Ô, querido, você sabe que tem algum Batman? Ih, não sei lá de negócio de Batman, eu não chamei esses troço aí não. O que você quer fazer? Aquela menina me contratou pra fazer a animação da festa dela, eu quero meu cachê, hein. Animação de festa? Cachê? Alice em palhaço aqui, Alice! Mamãe! Ai meu Deus! Que palhaça é essa aqui? Mas é que é moda, eu chamei o Batman pra festa desse animal, viu? É Batman? Batman? É esses heróis que usam cueca em cima da calça americana, sabe? Mas que negócio é esse? Eu não quero nada de orgia da minha casa, hein? Sai desse... Não, garoto!